E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e são meia-noite e 55 neste momento Hoje foi um sábado extremamente corrido, eu acordei tipo 6 da manhã, corri, corri, corri Fui pro workshop, 4 horas de workshop, eu levei meu pc, eu montei meu pc, eu desmontei meu pc Nossa, eu configurei errado aqui a câmera, eu tô muito vermelho, peraí Agora sim, tá mais ou menos sério, minha boca parece que tava de batom, porra E aí eu, beleza, quando eu cheguei em casa, quando eu terminei de arrumar tudo E minha namorada adiantamos, quando a gente deitou pra descansar um pouquinho É, porque eu ia ter que levar ela pra casa já Aí o Coelho me ligou e tal, e me chamou pra ir lá na casa do terror, não sei o que A gente foi lá, mano, só se ver eu tava morrendo de saudade da galera, o autêntico que tava lá O Cauê, o Baixa, o Pizzaria, mano, muita gente legal tava lá E aí eu falei, bom, vamos lá, né, a namorada do Coelho, a namorada do terror e tal, e minha namorada Mano, é uma galera que a gente é muito amigo, então eu falei, porra, vamos lá, eu tô morrendo de saudade deles Eu preciso ir E aí, a gente juntou pra tirar uma foto e o Coelho pegou meu celular E eu não tinha entendido direito o que ele tinha feito, tá Então, eu tô trazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês o que ele fez com o celular Porque eu vi, eu comecei a rir muito O iPhone, se você segura o botão de foto, ele vai tirando várias fotos, né E aí o Coelho pegou meu celular e nessa hora aqui juntou todo mundo Então, percebam que tá o Cauê no meu colo, dorli ali atrás e o TT também no meu colo, tal E já tava bem engraçado na hora dessa foto E aí o Coelho apertou na hora da foto, ele segurou, véi, e não parou mais E ele criou um filme, olha que coisa insana Vamos acompanhando as imagens aí, eu tô passando Isso aqui são várias fotos, isso não é um vídeo, tá São várias fotos, olha, são várias fotos Não tem áudio Na hora que eu vi isso, eu conheci aí tanto Olha isso Aí ele fica Aí eu falei, eu falei, mano, o que ele tá fazendo com o meu celular? Ele vai acabar com a minha memória Aí minha namorada foi lá, ó Aí minha namorada chegou lá, ó Aí ela foi, ela entrou na onda Aí eles ficaram tirando fotos, ó Mano, aí Não parou Não parou Olha eu ali atrás, perdido ali, ó Eu ali, ó Eu não sabia nem o que tava acontecendo, gente Olha isso, que coisa maluca Mano, eu vi isso Eu ri Demais E virou um time-lapse, né Um time-lapse, não Como é que eu chamo quando tem várias fotos assim Você passa ali sequência Se eu acelerar muito, mano Eu acho que dá pra vocês verem Tipo um vídeo, se liga Se liga que foda Olha isso É muito besta Olha esse começo É uma pessoa maluca Caralho, olha isso Olha aí, vira um filme, ó Se você passar na velocidade certa, vira um filme, ó Que loucura, jovens Que loucura, jovens Pois é, muito bom Muito bom Foi um rolê muito foda E eu espero Porra, não Isso aqui, na verdade É só um detalhe Mas era mais pra eu mostrar pra vocês É pra falar pra vocês Que É... Hoje Eu não sei como é que vai ser o dia Porque eu tô Bem cansado E eu preciso fazer conteúdo E aí tá passando o vídeo É muito engraçado isso Na moral Então assim Pô, foi legal pra caralho E... Mais um rolê Mas não foi nem pra isso Isso aqui é só um detalhe Eu só queria falar pra vocês Que eu tô bem cansado E talvez eu tirei hoje o dia pra descansar E vão ter os vídeos Do mesmo jeito que teve Já ontem Que no caso É, no caso agora Oficialmente é ontem É só realmente Pra avisar pra vocês aí Que... Ai meu Deus Isso é novo Terminar lá no começo Que tá a parte mais legal do vídeo Aqui ó Aqui ó Todo mundo ali ó Isso é muito bom Na moral Então é só pra avisar vocês aí Que... Que eu tô bem cansado Que rolou o workshop e tal Eu acho que eu ainda vou trazer os vídeos de hoje Mas eu não sei como vai ser Eu não sei como é que vai ser a frequência e tal Peço desculpas de verdade Por causa disso Tô bem cansado E amanhã eu tenho reunião Enfim Tá uma correria meio cabulosa Então se por acaso Eu pecar com vocês Me desculpem Beleza? É isso aí É só isso Pô, quatro minutos pra avisar aqui Eu vou... Hoje eu vou descansar um pouquinho Mas tamo junto Acho que ainda vai ter vídeo inteiro Então fica de olho aí no canal Eu vou me esforçar pra quê Mas eu não garanto Até porque hoje à noite Ainda eu tenho que ir num show Puta A vida tá bem de ponta cabeça Mas tá da hora É da hora a vida É legal Enfim É isso aí Boa noite gente Tamo junto Beijo pra todo mundo que tava no rolê E tão aqui ó Amiguinhos de coração Tão muito foda É nóis gente Um beijo Até a próxima Fui